Hoje o Minecraft Chopper acabou morrendo para um Creeper Mas ele foi reconstruído por cientistas em um laboratório do futuro E agora ele reviveu como um robô ciborgue tecnológico Fica até o final do vídeo, é pra você não perder nada Ai cara, será que tem hambúrguer lá ainda na hamburguerinha? Eu tô morrendo de fome, já tá duas horas da tarde Normalmente esse horário acabou os hambúrguer, é só volta de noite Ah, o que é que tá acontecendo ali na frente? Aqui eu dei um Creeper gigante Oxi, que coisa é aquilo? E tem uma garotinha Tocou! Pera, ai meu Deus, eu acho que o Creeper tá indo atacar aquela garotinha Ai que droga, que droga, que droga, eu tenho que sujar Ô Creeperzão, aqui ó, vem aqui ó, vem em mim Deixa a garotinha em paz Ai ferrou, ferrou, ferrou Ai droga, 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 droga Ai toma cuidado garoto, se esconde Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ferrou, ferrou, ferrou Eu preciso correr, eu preciso correr, ai, droga, eu tropecei Calma Creeperzinho, calma, relaxa não Ai, ai, o que que é isso? Ah, pera, o que que tá acontecendo comigo? Por que que eu tô dentro de um tanque? Ah, tá, sim, meu nome é Pedro, mas Meu Deus, por que eu tô dentro de um tanque com fios? O que que é isso? Tá sentindo alguma coisa estranha? Sentindo uma coisa estranha? É, eu não tô sentindo mais os braços, minha perna, nem nada Ah, tá normal então Normal com vocês? É que você sofreu um grande acidente Ah, acidente É por isso Ah, é verdade, eu lembro de Creeper Aí eu acabei fazendo uns testes em você Uns testes assim que Poucas pessoas, quer dizer, ninguém passou Mas só o primeiro Ah, primeiro? Tá, pera, pera, pera Você tá falando que eu vou ser parte de um teste Vai ser a primeira pessoa? Sim, exatamente Mas por que eu? O que que tá acontecendo? É, bom, é que tipo assim Você sofreu um grande acidente Que perdeu muitas partes do corpo Até metade do seu coração Ah, e eu tô tentando fazer você ficar vivo Ah, mas por que logo eu? Você salvou a minha filha E eu agradeço É uma forma de agradecimento Ah, pera, pera Aquela garotinha que eu só vi do Creeper Gigante Era a sua filha? Sim, era exatamente Aquilo era a minha pequena garotita Então com um agradecimento Eu tô fazendo você ficar vivo Ah, tá Mas isso vai funcionar? Será? Não, você me preocupa Eu sou grande cientista Aqui nesse grande laboratório E essa aqui é minha grande ajudante Minha braça direita Ah, tudo bem, tudo bem Então tá Então eu aceito Vai fazer só um pouquinho de coisas Pra terminar tudo isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô com medo Não, relaxa, relaxa A chance de aqui dar certo É 1,5 Quê? Não, não, não É 1,2 2 Quanto? Ai, meu Deus O senso diminuiu Tudo isso O que ela disse Entendeu? O que você entendeu? Tá Mas relaxa Tá tudo pronto Calculado pra você Pra ficar vivo Pode baixar a alavanca Quê? Já vai iniciar Ai, ai, ai O que que tá acontecendo? Ai, ai O que que houve comigo? O que que é isso? Ah, pera Ah, você acordou Funcionou Não, não, não Pera, pera, pera Então realmente funciona Agora eu sou um ciborgue Sim, sim, sim Na parte do seu corpo Só existe 10% do seu corpo Isso, isso é estranho Então pera Quer dizer que só existe um pedaço do meu coração e da minha cabeça É exatamente isso Ai, droga, droga Um pouquinho de sua barriga e também do seu peito Só isso Ai, cara, cara, cara E, pera Minha, nossa Olha isso Eu tenho uma visão tecnológica de ciborgue Ah, o que que ela tá vendo? Ela tá testando Pra ver se O tanto explodiu É, foi danificado Mas a gente consegue consertar E a gente pode fazer o suprimento mais vezes Isso é um sucesso? Eu acho que vai ser melhor da próxima vez Pera, mas que tipo de tecnologia? Vai milhões e milhões de dinheiro nisso Que tipo de tecnologia é essa nos meus braços? No meu peito? Pera Super tecnológico 520 robôs E daí ele pode te dar Fazer você voar Soltar canhões Até você flutuar Raio laser também Raio X Ok, só toma cuidado Pra não usar na gente Caraca, que maneiro Tá, pera Ih, essa opção aqui Nossa, que legal Fica melhor com o capacete Por quê? Agora eu sou o ciber Pedro Quando tiver frio Eu começo a ver com quem tem teto É, eu só tenho a cabeça De parte de corpo, né? Então É Ah, tá bom, tá bom Tá A gente tem que sair lá fora Pra fazer uns testes, né? Agora eu sou um ciborgue Eu meio que morri E voltei como um ciborgue Então eu tenho que aproveitar Tá, Lunta? Eu só sinto a minha cabeça E não sinto nenhuma parte do corpo Que eu não tenho Ah, então tá tudo certo Dois de cabeça eu não tô Mas isso aqui é esquisito Eu tô me sentindo pesado Tá, qual o primeiro Você vai se acostumar Qual o primeiro teste que eu faço? Se arregueira Eu só fui buscar um pouquinho de água Que ficam cedo Ah, tá Qual o primeiro teste que eu posso fazer? Primeiro Você tem uns braços Super tecnológico Que possa te ajudar A fazer soltar um raio laser Hum, tá bom Eu posso tentar Eu posso tentar Vamos começar com esse Ah, um raio laser? Tá, eu vou tentar escolher esse aqui então Ó, que da hora Hum, que legal Que legal Eu posso soltar uma esfera de energia Da hora Gostei E esse aqui? Eu vou tentar carregar um pouquinho mais Tá É tipo, cuidado Não é porque ainda tá em teste Toma cuidado Eu não sou robô Eu sou humano Tá, eu tenho várias opções aqui de poderes Vocês querem que eu teste todas? Ah, por favor Que algo que eu tô anotando Ah, você tá anotando sempre os testes? Ah, pode ir, pode ir Tá bom Eu tenho que testar tudo Um escudo Um escudo É, como que é o nome? É holográfico Ai, que da hora Gostei Não gostei muito Deixa eu anotar Ah, não gostou muito? Ah, mas eu gostei muito Proteção 100% Ninguém toca naquilo ali Nem que se forrar um laser Que é na cabeça dele Mas Não é bonito Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Eu tenho uma opção aqui Meia esquisita O que? E se eu ativar Opção Asas Ah, como eu falei Você tem super raio laser Então, essa parte foi feita por mim Só pra lembrar Eu sou uma pronta Se você der errado É culpa do pronta Estamos acurados Tá em fase de teste Você pode cair Bater a cabeça Ah, que da hora Eu falei que ia conseguir Cuidado Cuidado Eu sou um ciborgue agora Sim, mas você é feita de lata Você pode amassar Ah, o que que tem? Tem uma proteção muito top Amassar? Mas É caro Ah, tá bom Tá bom Tô pausando Pouso de emergência Aí, pausando Ah, tá Desativar Ai, pera Desativar Aí, foi Consegui Teste de voio confirmado Teste de laser confirmado Ah, não tô sentindo nada Proteção remassa Eu vou fazer mais um teste aqui Calma Hipervelo Uh, da hora Vou testar isso aqui Então, pronto Puxou Dá mais cuidado Que essa Sarbota Tem uma grande velocidade Projeto de velocidade Ah Que isso? Uou, olha que da hora Calma Isso aí é bem Pera Esse aqui é só o nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Ai, tô pegando fogo Ele tá pegando fogo Ai, ferrou Ferrou Eu tenho diminuído a velocidade Desativa a velocidade Ai, ai, ai Eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Ai, minha velocidade super cresceu A gente pode descartar ele E tentar de novo Super cresceu Super cresceu Deixa de lado Ah, mas eu tô tomando Ah, bolha Ah Qual que é a fase do teste O senhor não entendeu Ah, sim Mas, ó Pelo que eu vi aqui nos meus testes Eu posso ativar a velocidade 1 2 e 3 Até 3 Até 3 eu posso ir Agora, passando a 4 Super aquece É uma roupa Como agradecimento Mas toma cuidado Tá bom Olha muito essa armadura A gente pode estar cada nicho Ah, como que é? Tá fazendo ele ficar vivo É isso que importa Tá, ó Eu tenho aqui com o júri Ah, pera Eu consigo fazer uma ponte De blocos invisíveis Uh, que da hora Uh, que da hora Pera Deixa eu vir pra cá E vou até fazer uma ponte pra lá Hã Consigo? Hã Consigo Hã, consigo Olha, eu consigo fazer uma ponte Hã, que legal Ah, funciona isso Nossa, eu posso fazer um monte de bloco Hã É bem transparente, né Agora, tira Tira, pera Ah, tirar assim, ó Consigo tirar Ai, é difícil A gente pode remover isso dele depois Sem dúvida Hã Por quê? Não, repete Porque não dá pra ver Ah, mas eu posso Eu consigo ver Mas a gente não Então, mas os outros vão saber Se é bonito Se não dá pra ver Ah, pelo amor de Deus Tá, tudo bem Eu tenho isso aqui também Hã Ai, que susto Parece que você tá um ralo aí Sim, vem Uh É azul, é bonito É uma barreira de proteção Bailada Olha, minha filha O que foi? Significa que algo tem que ser bonito Tem que ser perfeito Algo pode ser assim Que já tá bom Não precisa ser bonito Mas pra mim O importante é ser bonito Ah, pra mim O importante é ser bonito E ser bom A beleza não é tudo É verdade É tudo sim Enfim Tá, ó Vamos sair aqui E vamos testar mais Algumas coisas Eu tenho mais Três coisas aqui Pra testar Tá, isso aqui Ai É um tiro de eletricidade Olha que da hora Tiro de eletricidade Tio que escrever aqui Sucata Sucata Vamos jogar ele fora Eu tô falando Isso é incrível Isso é incrível Eu vou fazer a revolução Das máquinas Tô brincando Ah, você vai fazer Que eu desligo Você dá esse negócio Enfim Meu controle tá em minhas mãos Eu tenho uma descarga de energia Uou Que da hora É tipo um bust É bonito Eu gostei Gostou? Ah, só se é bonito, né Tá, tudo bem Tudo bem E eu tenho uma opção No olho também Cadê? E... Legal Tá, mas vai... Fala com isso Eu sou seu chefe Eu sou seu chefe Soprei Soprou por quê? É pra apagar o fogo, né Meu filho Ah, pelo amor de Deus Ó, agora eu sou um ciborgue Eu tenho que ter bastante Bastante cuidado E... E eu posso salvar as pessoas Agora vamos pro lados bons Do lados ruins Qual lados ruins? Lados ruins Você tem bateria Ah, como assim bateria? Você dura só apenas 7, 10 horas É porque, tipo assim Eu posso chegar aqui em você E falar Ah, bateria Mas eu não te bati Ai Você só dura apenas 7, 10 horas Por que que eu tô congelado? É porque também tem Acumador de voz Então É porque você descarregou Ah, mas agora É preciso descarregamento Você não consegue mexer É, então É porque você só sabe Mexer sua cabeça Então o resto Não consegue nem mexer a cabeça Tá pesado Agora Vamos pensar pro lado Ah, gente, pode jogar fora agora Não Tá de novo Pera aqui Agora pro lado bom Agora você é um super-herói Você pode agir como super-herói Ah, mas eu quero sair do chão Proteger o povo Dessa cidade, entendeu? Eu quero sair do chão Ih, meu filho Falta bateria Você não tem bateria pra mim não? Vai direito Por favor, leva ela pra cima Levar? Mas eu devo pesar uma tonelada Pra lixeira? Relaxa Ela tem um grande poder Nas mãos dela Que ela consegue te levar Eu faço, velho É pra lixeira que é pra levar? Que é pra lixeira? O carregador Ai, tá bom Ai, meu Deus Já falei que a gente pode deletar Que deletar? Não, pode deletar quase nenhuma Tá bom? Fazer um protótipo mais bonito Que é protótipo mais bonito? Eu tô perdo Esqueci pra onde era É pra onde? Esqueci pra escada Ah, tá Ai, misericórdia Tem certeza que ela é uma boa assistente? Coloca lá dentro Ai Reclama mais, reclama mais Ai, ai Ai, ai Calma cuidado Pra fazer teste, pode quebrar Coloca ali dentro, por favor Calma aí, licença É porque Ai, eu não consigo Ai, ai, ai Fica aí dentro Um minutinho Ainda dá pra gente deletar Vim aqui Aqui Pronto Agora tá de carregando Ah Tô até se me deixe o melhor Pronto, Tito Como falei Só dura apenas 110 horas Ah, 110 horas? Exatamente Nossa senhora 110 horas Dá quanto tempo? Ah, não sei Acho que eu devo por 6 meses Eu acho Eu acho que dá tudo isso Mas enfim Você pode vir aqui Toda 6 meses Você pode voltar aqui Tá bom, tá bom Eu vou salvar as pessoas Peraí, mas se você fala Que era pra durar 110 horas Por que que ele descarregou No mesmo dia? É que eu não coloquei pra carregar Quando eu comprei E 110 horas É só 4 dias e meio 10 horas? É Ah, então tá bom Daqui a 4 dias Você pode aparecer de novo 24 horas é um dia 48 horas é dois É, mas a conta dela tá certa Tudo o que ela fala tá certa Entendeu? 6 meses? Que ela achava que era 6 dias 6 dias É, 6 dias Então É 4 dias É 4 dias e um pouquinho, né? Você entendeu Vou fazer o negócio Tá bom Eu vou ir E eu volto em 4 dias Tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Uou Isso aqui é muito maneiro Na verdade Hum Eu vou voar Voar é maneiro Ai, que da hora Caralho Que louco Eu realmente sou um ciborgue do futuro Eu morri E voltei como ciborgue Maneiro